Bom dia, bom dia galera, quem vem se aproximando alegre, feliz, satisfeito, bem que tem ganhado na loteria Vamos com o ovo, pra dar o netinho, o netinho baratinho, pra ele despachar lá pro jogador reideira Comprei 50 caixas de ovo pra mandar lá pro Ceará Olha se eles criam um gazinho pra ganhar do Fortaleza, porque só ganha na hora errada, mano É muita humilhação pro netinho aí Aí baratinho, ó, pra tu, ó Ovo, netinho, de novo Ovo, café com leite, ó, pra dar sustento Eita netinho, te aguento pra passar um mês comendo ovo, netinho? Ou aí vai bancar um mês todo em ovo pra tu? Quero ver o chororô Bora netinho, pode se preparar Próximo ano, terceira divisão E a Copa do Nordeste Vocês vão levar duas lapadas do esporte, ó Ih, esporte, tá vendo, ó Vocês não podem nem sonhar com o tipo que tivesse com o í É esse, mas é esporte É, é show papai Duas lapadas Tamo junto, misturado pai de sapateiro Sucesso, tá foco, é show papai Valeu, galera